Olá para você que acompanha a gente, estamos na Lagoa do Açude Vocês podem ver aí, hoje domingão Olha só a água onde já está A água está, a água está secando Baixou bastante a vazão da lagoa, embora que tenha muita água ainda Ela estava vindo na outra borda aqui Tem a marca da água aí, ela estava vindo Estava passando daqui, certo, período chuvoso Embora não choveu ainda esse ano, mas tem grande quantidade de água aí A Lagoa é abundante em peixes, estávamos mais cedo fazendo uma live Falando sobre um pouco da história da Lagoa Do Açude, lá adiante é a comunidade Você vê essa torre aí, fica aí o povoado, certo Ali é uma serra, ali tem uma pedreira ali O pessoal está extraindo pedra desse local Aqui nós estamos na Lagoa, está secando Embora aí não choveu ainda, como falei Tomara que chova logo aí para que volte aí a encher novamente A Lagoa não sangrou, tem dois anos que foi revitalizada Dois anos de Lagoa que foi, que a Lagoa foi revitalizada Duas, pelas, algumas emendas aí, pela emenda parlamentar E ela pegou essa grande quantidade de água devido às chuvas que ocorreram o ano passado Do início do, do final do ano passado para o início desse ano Está faltando aí fazer uma limpeza geral Muitos locais da Lagoa estão ainda assoreados Como vocês podem perceber também Dentro dela tem várias árvores mortas devido à água O chumbamento falado As plantas se chumbaram e aí acabaram entrando ainda em secação Hoje a Lagoa se encontra mais um pouco Quer dizer, menos um pouco de água Devido aí à seca prolongada que estamos enfrentando aqui Em Macaúba, sudoeste baiano Para ela sangrar, ela tem que ter uma altitude grande aqui Grande quantidade de água Antigamente tinha a marca d'água e o nível onde a água vinha Que sem grava hoje não tem Que foi, essa parte foi pintada É tocada aí com a tinta branca Quando fez a revitalização E também a melhoria desse paredão aqui Nessa estradinha Em cima dela é uma estrada Para você que não conhece Essa aqui fica a estradinha Era cheia de poça de água De acordo com a chuva e os carros passavam por aqui Hoje não passa mais carro Quer dizer, o carro vem só até aqui e volta Porque lá adiante, ó Onde vocês estão vendo Eu vou tentar aproximar Bem no centro da tela aí É um portão de entrada e saída, certo? Só quem pode entrar e sair é o pessoal Que trabalha Aqui Na Codevasse Certo? Codevasse não Na Embasa A água aqui é da Embasa É do estado Vou ver no estado da Bahia Então essa parte aqui Moto passa Aqui tem um desvio lá Um boquete e as motos passam Agora carro não passa por aqui O pessoal vem de carro até aqui Pode vir de carro Você pode vir com o seu carro Aqui tem um retornozinho pequeno Aquela curva aqui, ó Tem uma curvazinha aqui Tem um retornozinho pequeno E aí você pode fazer o retorno E voltar com o seu carro aí Tranquilamente, tá ok? Lagoa do Açude e Macaúbas Hoje domingão É, minha gente Pra você aí Matar um pouco da saudade Da Lagoa do Açude Principalmente você que mora fora De Macaúbas Você vai acompanhar hoje Uma parte Da lagoa aqui que está Essa aqui é uma parte, né? Tem outra parte lá do outro lado Que o pessoal faz plantio Tomate, cebola, quenta O pessoal faz hortaliço Lá do outro lado de lá Eu acredito também Naquele outro lado ali Do sapecado O pessoal também, ó Aquela parte verde também, ó Lá do outro lado O pessoal faz cultivo aí De hortaliços, né? Fruta não Mas é legumes E além do peixe Que o pessoal pesca aí Todos os dias, né? Tem diversidade de peixe Foi colocado aí Mais de 15 mil alevinos Logo quando receberam As primeiras águas E o pessoal pesca aqui também De tarrafa, de rede, de anzol De barco Tem grande quantidade de peixe aqui Na Lagoa do Açude De Macaúbas, minha gente Sous-titrage Société Radio-Canada